Temos spoiler exclusivo aqui na GNTV do novo deck La Sombra V5. Vamos mostrar para você uma cartinha delícia que vai estar presente no deck La Sombra, que já vai começar a poder ser jogado em outubro, final de outubro. Você vai poder tê-lo em mãos e se divertir muito com esse produto incribelíssimo. Olá, Cainita, sejam bem-vindos da GNTV, eu sou o Mozenha, é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje para falar do spoiler exclusivo do deck de La Sombra. Agora os La Sombra, eles fazem parte da Camarilla. Isso mesmo, você que parou no tempo e não sabia nada disso, La Sombra agora faz parte da Camarilla. A gente tem um vídeo que está no card aqui em cima para você ver o que já foi lançado de La Sombra. Esse vídeo pode estar um pouco desatualizado porque os spoilers estão acontecendo. Assim como a GNTV, outros produtores de conteúdo também estão recebendo cartas exclusivas para spoiler. Mas é interessante porque lá eu faço um planejamento do que vai ser o deck, do que você vai jogar. Quando você comprar o deck, o que você vai poder ter para poder jogar. Se você vai jogar com La Sombra puro que vem, se você vai simplesmente pegar as cartas e fazer uma capina aí e colocar em outros decks que você já tem. Vale lembrar que agora os La Sombra tem a disciplina Oblivion, tá? Eles não tem mais Tenebrosidade ou Obtenebration. Eles tem Oblivion que é uma disciplina nova que juntou tudo que faz um efeito com os mortos ser utilizado por esses vampiros. Então essa disciplina agora está muito mais forte porque os Hecatas também vão usar Oblivion. Então as cartas que estão no La Sombra você vai poder usar posteriormente nos Hecatas quando eles forem lançados. Antes de mostrar a cartinha, eu quero te mostrar a arte da carta. A arte da carta está linda. Tem um cara metendo a mão no peito do outro ali, arrancando o coração e ele meio que entrando em torpor. Ele meio sangrando. Então pela arte da carta, você já deve imaginar que deve ser uma carta de combate ou uma action. São duas coisas que podem ser feitas aí. O spoiler eu já dei é uma carta de combate. Então a gente já tem a carta de combate, hein? Que ela tem essa arte maravilhosa. Eu gostei da arte incribilíssima. Achei a arte lindíssima. Ficou muito legal. A arte do Pablo Pugioni. Assim, sensacional. Eu acho que o VTES deveria expandir mais as cartas. Não só nas cartas promos serem cartas totalmente full art. Mas ter algum elemento saindo pra fora. Não só sendo full art. Talvez a carta da própria coleção venha uma carta ali que ela tem uma arte um pouco diferente, sabe? Não ser promo. E sim ser a carta do deck. Ela tem uma arte diferente. Não só na caixa. Quando eu digo uma arte diferente, é ela sendo expandida, sabe? Saindo um detalhe ou outro. E ficar muito legal. Dica aí, Black Chantry, pra quando você quiser colocar nos próximos decks aí, fazer um negócio paranauê. Uma brincadeirinha legal aí com as novas cartas que vão sendo ensaídas. E principalmente se essa carta for um reprint. Muito show, muito show. Acho que vai ficar muito legal. Como eu disse, é uma carta de combate. Ela tem um efeito super delícia. Ela parece a carta antiga que a gente tinha de Obtenebration. Que é a carta que dá dano agravado. Só que agora ela é melhor. Saca só. Ela é um strike que custa 2 de sangue. Tem dois efeitos delícias. Um no super e um no básico. O efeito do básico, por si só, já é muito bom. Ela é um strike que só pode ser usado de perto, tá? Então você não pode usar esse strike de longe. Você vai colocar dois counters no vampiro. Toda vez que ele desvirar, ele queima um contador e não o desvira. Quando não tiver mais counter, você queima essa carta. No super, ela é melhor. Porque no super, ela manda o vampiro pro torpor. E se for um aliado, queima ele. Muito boa pra colocar. É parecida com a antiga intombid. Só que eu acho que ela é melhor. Porque na intombid, no básico, você colocava o aliado em torpor. E no super, no básico, você queimaria o aliado. E no super, você coloca o vampiro em torpor. Essa tem dois efeitos. O efeito do super é pro aliado e pro vampiro. E no básico, você pelo menos deixa o vampiro ali por dois turnos incapacitado. Dois turnos pra ele não levantar. A menos que ele tenha algum outro efeito que levante que não seja da antep mesmo. Eu achei sensacional. Cabe em qualquer deck que vai ter oblivion, tá? Então, pelo menos uns dois ali. Talvez quatro. Quatro eu acho que é demais. Porque essa é uma carta de... Precisa usar numa situação específica. Que algum vampiro vai te ruxar. Não é uma carta que você vai usar com frequência. Pode. Você pode montar um deck também de rush com essa carta, tá? Rush, vai pro torpor. Rush, vai pro torpor. Rush, vai pro torpor. Vai gastar muito sangue seu. Vai. Mas vai fazer um efeito super legal. Olha aí, gente, pensando num deck diferente. Um deck de rush de Lassombra que manda os caras pro torpor. Gostei. Essa pode ser um efeito indicado que eu venha a testar no futuro. Agora, conta pra gente aqui o que você achou desse spoiler. Se você vai colocar no seu deck, se você não vai colocar. Comenta pra gente o que você tá achando também do novo deck de V5, o Lassombra. Não esqueça de curtir o vídeo. Comentar embaixo. Mandar pros seus amigos. E se inscrever na GNTV. Se se inscrever, clica no sinetim pra definir as notificações. Porque o YouTube é meio louco. Às vezes ele entrega vídeo, às vezes ele não entrega. Então, pra não acontecer isso, clique no sininho. E fique com a gente aqui. Porque sempre temos um conteúdo legal de VTES pra você. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.